Bom dia, Kleber. Bom dia a todos. O Boletim Agroband desta sexta-feira tem reportagem especial. Bom dia, Amaro. Bom dia para você de casa. Isso mesmo. Vamos à segunda reportagem sobre o ouro vermelho aqui do estado do Paraná. É Urucum. A colheita começou, então, nos municípios de Paranacite e Cruzeiro do Sul e prossegue até o mês de setembro. E hoje você vai conferir a segunda reportagem sobre a produção de Urucum em Paranacite. A cidade, com cerca de 12 mil habitantes, tem o agronegócio como base econômica. Quem trabalha com a cultura está feliz da vida. Isso porque a safra está sendo boa, hein? Média de 1.500 quilos por hectare. A colheita ainda é feita de forma manual. Aí a gente está vendo a colheita do Urucum, é dessa maneira que funciona. Sim, ela é iniciada dessa forma aqui. Você tira os frutos do pé, em torno de 30 centímetros os galhos, para que possa a máquina, na hora do recolhimento, para tirar os carocinhos, que é o que manda nele, é os frutinhos aqui, ela possa ter... Conseguir a recolher, né? Sim. E aí, isso aqui vai ficar nessa leira aqui em torno de 25 a 30 dias, dependendo de previsão de tempo. Se, a partir do momento que iniciou a colheita, não pegou chuva, de 25, 23 dias você pode estar recolhendo esses cachos e estar beneficiando já. Agora, se pegar uma chuva, aí não, aí demora um pouco mais. Ele perde qualidade ou não? Então, no início, se pegar uma chuva, dependendo do volume de chuva, duas chuvas, até que não. Mas, a partir da terceira chuva em diante, se começar a chover frequentemente, aí começa a perder a qualidade. Em Paranacite, até o prefeito Valdemar Naves Coco Júnior cultiva Urucum. Isso aqui é amor antigo, né? E o que está acontecendo aqui na nossa cidade hoje é uma paixão antiga que isso aconteceria. A gente vem lutando através dessa associação desde 2009, o qual, quando fundada foi, eu se tornei presidente dela, mas não conseguimos chegar a lugar nenhum. Com o passar do tempo, me tornei aí a... se posicionei em frente ao executivo e passamos a... ressuscitamos a nossa associação, a APRUCIT, com novas diretoria, e fiz o compromisso aí, então, que esse sonho fosse realizado. E, graças a Deus, estamos colhendo bons frutos. Depois de colhido... Batido... E abanado na peneira, As sementes do Urucum têm outro destino? Esse terreirão, que no passado era utilizado para secar a produção de café, hoje ele está um vermelhão só, é utilizado para secar a produção de Urucum, aqui no município de Paranacite. São quase 600 hectares cultivados com o grão, com produção aproximada de quase 1 milhão de quilos. Vamos conferir os preços do mercado agrícola? Temos agora a previsão do tempo? Nós ficamos por aqui, né, Kleber? Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência durante toda esta semana. Amanhã tem edição especial de final de semana, às 15 para as 8 da manhã, aqui na Band Maringá. Ótimo final de semana, tchau, tchau. Nós ficamos por aqui, novo encontro amanhã. Tchau, tchau.